Eu não sei se você lembra isso aqui, ó Quer dizer, eu não sei cantar, mas eu não sei se você fala assim, ó Quando vem a ressurreição Como é que é? Como é que é? E em você? Eu não sei se você lembra isso aqui, né? Eu não sei se você lembra isso aqui então, e eu não sei se você lembra. Amém. Amém.